Música Neste momento convidamos o professor doutor Rui Luiz Rodrigues Neto para dar início aos trabalhos desta manhã. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar eu quero parabenizar o professor Ronaldo e todos os organizadores desse fórum, assim como o Penses e a Unicamp também, sabendo que se trata de uma discussão não apenas do mais alto nível, eu tenho certeza que é isso que vamos assistir hoje, mas da mais urgente relevância também. Nós temos que discutir e discutir intensa e profundamente esse tema, que é o tema da intolerância e das relações que sempre, historicamente, têm sido relações difíceis entre religião e Estado, ou seja, a própria questão da laicidade. Meu nome é Rui Luiz Rodrigues, sou professor no departamento de História da Unicamp, estou muito feliz por ter sido convidado, inclusive na qualidade de historiador, obrigado. Eu sei que há muitos antropólogos presentes e, já que o tema é um tema que toca na questão religiosa, acho que eu posso usar uma metáfora religiosa. Como historiador no meio de tantos antropólogos, eu me sinto como um leão na cova dos daniéis. Mas eu tenho certeza que a minha contribuição pode também ajudar um pouquinho na nossa discussão aqui. A nossa primeira mesa vai ser uma mesa sobre o tema Estado laico e sociedade religiosa. Nós sabemos que a laicidade é uma construção política e cultural, aliás, talvez das mais complexas que nós temos na nossa sociedade ocidental. É complexa, portanto, não tem uma forma definida, cada sociedade, de uma certa maneira, vive no contexto ocidental a laicidade de uma forma específica. Para enxergar um pouquinho também as barreiras e os limites culturais e políticos dessa construção, a construção da ideia de laicidade. Para discutir isso, eu gostaria de convidar à mesa, e gostaria que nós recebêssemos o professor Dr. Emerson Giumbele, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Emerson, professor Dr. Emerson Alessandro Giumbele, é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua no Departamento de Antropologia, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social dessa universidade. Ele é co-editor da revista Religião e Sociedade, portanto, o tema que vamos tratar muito, ele conhece bem, conhece profundamente. Eu queria destacar, da produção recente dele, a autoria dos livros Símbolos Religiosos em Controvérsias, no ano de 2014, e o Fim da Religião, Dilemas da Liberdade Religiosa no Brasil e na França, no espaço público, em 2012. Bom dia. Queria começar agradecendo a Unicamp, ao Fórum Penses, a oportunidade de estar aqui, também ao Ronaldo, com quem eu vim conversando já há algum tempo, a gente conversa sobre esses assuntos aqui e ali, e agora se criou essa oportunidade para a gente desenvolver algumas ideias e trazer o debate para um público mais amplo. também à Denise, aqui da organização, com quem tratei de uma série de detalhes. Bom, esse tema da laicidade é um tema muito amplo, então, enfim, me coube aqui começar os trabalhos, eu vou falar algumas coisas, e espero que vão ser muito parciais em relação a essa abrangência, espero que isso contribua, de alguma maneira, para o debate, e que se some as outras intervenções que virão depois. Bom, como está colocada na proposta da mesa, a questão da laicidade é eminentemente uma questão histórica, então, sujeita exatamente a construções e a variações no tempo e no espaço. Para, digamos, encontrar alguma referência nesse universo que é muito variado, uma ideia possível é a ideia da separação, a separação entre o Estado e as religiões. Essa é uma ideia que foi, digamos, institucionalizada no século XIX, e que gerou, exatamente, muitas versões. No caso do Brasil, que é o caso ao qual eu vou me dedicar aqui, ela foi reconhecida, exatamente, no nascimento da República, e eu diria que uma maneira possível de discutir a laicidade no Brasil é acompanhar, exatamente, o que aconteceu com esse movimento, com essa ideia que foi instaurada com o começo da República, acompanhar o que aconteceu com ela ao longo do tempo. Não vou fazer isso, eu vou colocar aqui algumas, digamos, cenas bem contemporâneas, bem recentes, mas que tocam exatamente nessa questão da separação entre Estado e religiões. Uma coisa importante, na maneira como eu venho me aproximando desse tema, é que eu entendo a ideia da separação como sendo pensada a partir da ideia de relação, ou seja, quando determinadas forças sociais instauram algum tipo de separação entre Estado e religiões, o que está se falando aí é de uma relação. Então, de como é que vai se dar essa relação entre Estado e religiões, ainda que ela seja baseada numa separação. Mas, até cheguei a escrever num comentário a um texto de um sociólogo italiano, quer dizer, toda separação é uma relação. Isso não apenas na religião. Então, a questão é saber como é que se define essa ideia de separação e qual o lugar da religião a partir do ideal da laicidade. Então, como eu disse, eu vou tratar desse cenário recente no Brasil, vou falar de três universos que correspondem também a essa ideia de tratar da diversidade religiosa. E vou falar de aspectos que colocam claramente certas conexões entre o Estado e as religiões. Porque, sim, há aspectos em que a gente observa claramente esse projeto de interromper, de provocar interrupções nessa relação entre Estado e igreja, os Estados e religiões. Mas, o que eu vou trazer aqui, nesse quadro parcial, é justamente movimentos que têm a ver com o estabelecimento de conexões. Isso não se dá fora da laicidade. Mas, como eu disse, é o modo como o Brasil vem se entendendo e vem se instituindo a laicidade. Bom, o primeiro desses movimentos tem a ver com o universo afro-religioso e que me serve, vou ter como referência o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2010. Não vou falar aqui, vou me referir a várias leis ou projetos de leis, vou me restringir a esse universo jurídico, não vou tratar aqui de todo o processo que levou essas leis, mas só chamar a atenção que, nesse Estatuto da Igualdade Racial, lei de 2010, existe uma série de artigos que tratam sobre religião, onde se emprega essa terminologia, cultos religiosos de matriz africana. Então, existe, no caso dessa legislação, uma declaração por parte do Estado brasileiro de que está preocupado com a importância e com a existência dessas religiões. Eu tenho acompanhado essa aproximação, digamos assim, entre o Estado e esse universo afro-religioso, pela questão da patrimonialização, que até já teve um evento aqui sobre esse tema, mais especificamente sobre o tombamento de terreiros pelo IPHAN. Isso é uma coisa relativamente recente, o primeiro terreiro foi tombado na década de 80 e, mais recentemente, ainda, outros terreiros tiveram o seu tombamento declarado pelo IPHAN. E, analisando os processos que levam a essas ações, dá para perceber que esse tombamento tem estimulado ou tem se baseado num discurso que valoriza a ancestralidade africana e envolve o Estado nas condições materiais de reprodução dessas religiões, uma vez que se trata de preservar os lugares onde os rituais acontecem. Então, esse é um exemplo de como é que se faz um certo tipo de aproximação do Estado com o universo religioso. Passo, em seguida, para o universo católico. E aí, bom, acho que a referência evidente se tratando do universo legislativo é o acordo que foi celebrado entre o Estado brasileiro e a Santa Sé, assinado em 2009, e depois ratificado pelo Congresso, na Câmara e no Senado. Esse acordo que diz respeito a uma série de assuntos que envolvem, digamos, a existência jurídica da Igreja Católica no Brasil. Uma coisa muito polêmica, e aqueles que defenderam o acordo dizem que ele não cria nada de novo, ele só sistematiza uma série de aspectos. De fato, há, digamos assim, uma incerteza sobre as consequências práticas desse acordo. Agora, simbolicamente, a gente tem que concordar que é importante. Quer dizer, num país onde nunca havia sido feita uma concordata com a Igreja Católica, agora, em pleno século XXI, esse acordo é selado e ele realmente levanta reflexões sobre um certo modo, outro modo de aproximação entre o Estado e, nesse caso, a Igreja Católica. E o terceiro universo é exatamente o universo evangélico e aí tem uma conexão direta com esse tema do acordo entre o Brasil e o Vaticano, que é o projeto de lei no Senado que foi apelidado de lei geral das revisões. Então, esse projeto de lei resultou da reação que houve na Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, ao acordo, ao texto do acordo, quando ele foi levado ao Congresso para ser ratificado, houve uma reação por parte, sobretudo, de deputados evangélicos e a maneira de... a negociação conduziu a esse termo, ou seja, que haveria um projeto de lei que foi elaborado por evangélicos em termos muito semelhantes aos do acordo, só que generalizando. Então, enquanto que o acordo é específico para a Igreja Católica, essa lei, ela generaliza os pontos do acordo para todas as religiões. Daí o nome vem geral das religiões. Isso eu acho muito interessante, é isso que eu queria enfatizar, o fato de que desse universo evangélico tenha saído uma lei com essa pretensão geral, e que é um contraste quando a gente lembra as outras duas leis que eu citei, tanto o Estatuto da Igualdade Racial quanto o Acordo do Brasil Vaticano, que são intervenções em universos específicos, no caso, o afro-brasileiro de um lado e o católico do outro. Esse projeto de lei, lembrando, tem essa diferença, a gente está falando de um projeto de lei, não de uma lei. Esse projeto de lei, então, tem uma outra característica, que é se pretender como algo geral. Isso tem a ver com outros movimentos que também partiram dos evangélicos e que a gente pode encontrar a mesma característica. Anterior à Lei Geral das Religiões, houve uma mobilização em 2003 para uma mudança de uma parte do Código Civil. Essa mobilização foi exitosa e houve, de fato, essa mudança com a criação de uma outra entidade jurídica, que são as Organizações Revijosas. No fim, não tenho tempo aqui de entrar nos detalhes disso, mas, do ponto de vista legal, é uma coisa importante, porque essa modificação, ela criou um outro tipo de associação sem fins lucrativos, que está registrada no Código Civil e que teria por objetivo acolher as igrejas, grupos religiosos, de todos os tipos. Só que essa, enfim, essa mudança depois não foi regulamentada. Ela serviu, de início, para atender a uma reivindicação que partiu, sobretudo, dos evangélicos, de que o Código Civil, tal como ele estava, ele implicaria em restrições e em exigências que atingiriam a liberdade religiosa, não deixariam as igrejas se organizarem de maneira autônoma. E aí, se criou essa outra figura jurídica. E, finalmente, uma outra proposição, essa acabou de ser feita, é bem recente, eu fiquei sabendo dela há poucos dias, e até acho que poucos de nós sabemos, que é uma outra proposta de lei partindo de um outro deputado evangélico, Leonardo Quintão, é um projeto de lei sobre um estatuto da liberdade religiosa. E é um texto com 50 artigos e que tem uma série de preocupações e que incidiriam de maneira bem ampla sobre essa relação entre Estado e religião no Brasil. Inclusive, existe dois ou três artigos que definem o que seja a vai-cidade, como deva ser entendida a vai-cidade. Então, é um texto que, como pretensão, mereceria exatamente a nossa atenção para ser acompanhado. Já houve uma audiência pública na Câmara Federal, e não sei, não sei que tipo de apoio ele pode ter dentro do Congresso, mas ele reitera essa característica. É uma iniciativa que parte dos evangélicos, a autoria do texto é acreditada à Associação Nacional de Juristas Evangelicos, Ana Jury, e que tem essa conotação de ser algo geral, algo que vai servir para regulamentar a relação de todas as religiões com o Estado brasileiro. Então, acho que isso é muito interessante, exatamente a propósito desse papel e desse lugar que evangélicos têm tido no sentido de se preocupar e de propor leis que têm essa característica. E, sabendo, vendo a nossa história de um país católico, eu acho que tem uma mudança muito significativa. Bom, para concluir, eu vou dizer o seguinte, eu estou enfatizando, então, essa diferença entre o específico, que seria o acordo Brasil-Vaticano, ou, então, o Estatuto da Igualdade Racial, que tem a ver com universos específicos, em contraste com essas propostas que vêm dos evangélicos, que têm um alcance mais geral, mas isso não quer dizer que tanto o Estatuto da Igualdade Racial ou o Acordo Brasil-Santa Sé também não têm aspectos mais gerais. audiência pública que foi realizada há pouco tempo sobre ensino religioso, provocado exatamente por esse acordo, por um dos artigos desse acordo entre o Brasil-Santa Sé é um exemplo disso. Então, a gente está falando das escolas em geral, e não apenas dos alunos católicos. Assim como o Estatuto da Igualdade Racial também fala de toda uma revisão da narrativa de nacionalidade quando se pensa o Brasil. Outra coisa importante é que quando eu falo aqui dos evangélicos, não estou falando dos evangélicos em geral, eu estou falando de algumas ações dentro do Congresso Nacional que se fazem em nome dos evangélicos e que acabam, digamos, canalizando o significado do evangélico em uma certa direção. É importante que a gente esteja atento para outras direções que existem no universo evangélico. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso mais adiante nesse evento. Então, e outra coisa importante é que não se trata de tomar como equivalentes esses três movimentos. Então, eu não quero criar essa impressão de que essas três legislações, esses três movimentos são equivalentes, mas eu acho importante que elas sejam pensadas conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo, na medida em que todas elas são relevantes para pensarmos sobre as relações entre Estado e religião e que pensá-las conjuntamente nos obriga a enfrentar cabalmente o tema da diversidade religiosa e como é que ela é pensada, concebida, e administrada no Brasil. Então, eu acho que essa é uma das maneiras possíveis de se pensar os caminhos da laicidade no Brasil, enfatizando que existe esse vetor, que é o vetor de uma laicidade que funciona pela criação de conexões e não de separações entre Estado e religiões. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.